Desmontar o fogo do Symbol da Renault, beleza? Olha, é um fogo simples, aparentemente simples, tem um parafuso aqui na maçaneta, um parafuso onde a gente puxa aqui e o resto é presilha. O segredo desse carro está aqui, na maçaneta. Essa maçaneta não tem trava, ela não tem parafuso, certo? E aí, como que eu tiro ela? Olha, apoia uma mão de um lado, uma mão do outro, leva a mão atrás dela e puxa ela. Só isso, certo? Se você puxar ela centralizada, ela vai sair. Agora, se você puxar ela aqui, pode fazer o que você quiser, você vai quebrar ela e ela não vai sair. Então, centralizada, se os dois dedos ficam embaixo e os dois de cima, puxa ela. Aí ela sai com muita facilidade, beleza? Ela é de trava, mas se você puxar embaixo, ela não vem, ok? Esse é o segredo desse fogo. Como eu falei, é um pulo simples de se retirar, porém, uma maçaneta dessa aí, ó, te garra aí bastante tempo até você matar a charada. Aqui dentro, você soltou o parafuso, você puxa ele, dá uma voltinha com ela assim, ó. Pronto. Retirou aqui. E esse é só você retirar o parafuso. Retirou o parafuso, eu tirei também. Parte agora aqui de baixo. O plástico aqui, ó, vem com uma espátula. Uma espátula de plástico. Ou até a espenda. E vem puxando ele. Ele tem muito cola. Tipo uma cola que está na espécie preta. E pensa numa cola aqui que suja. Então, toma bastante cuidado com roupa perto dessa cola. Pega lá. Faz uma espátula branca. Vem puxando devagarinho. Devagarinho. E a cola vem segurando o resto do forro. Puxa ele para cima. Olha a cola. Olha que zica que essa cola faz. Que bagunça que ela faz. Ó. Ainda mais assim, ó. Quando está quente. Ainda pior ainda. Esse aqui encostou na roupa. Nossa mãe. Não sai, não sai, menino. É. Aí aqui, ó. Você passa o dedo na cola. Para ela se assentar. Se você vai trabalhar com a porta. Aberta. Assim aqui no lugar aqui, ó. Não no cavalete. Aí é bom você vir cá e colocar uma fita. Coloca uma fita crepe aqui. Eu vou mostrar vocês. Como é que vocês vão fazer. Porque você vai passar raiva demais com o seu colo. E agora para tirar da mão aqui. Só desengraxante. Certo? Só desengraxante. Coutinho, né? Então. Igual eu vou trabalhar na porta aqui, ó. Eu estou bem fácil, ó. Estou bem fácil esse aqui, ó. Vou colocar aqui. É que eu posso mexer na porta esse tampinho. Que eu não vou... Que eu não vou sujar. Beleza? Aí já que a gente abriu a porta desse carro. Vamos olhar como é que ela é por dentro. Olha. Esse carro aqui eu tenho. Olha. Eu tenho essa travessa. Ela é colada. A cola é massinha, ó. Certo? Então eu consigo fazer nela. Tem essa manta. E em cima. Ela não tem travessa, não. A única travessa que ela tem é essa. Então é isso aí. E aí